Ouço um barulho na sala O vento sopra forte pra me atormentar Parece que os quadros falam Tá todo mundo contra mim nesse lugar Sei que não dei conforto e tudo que você queria Ir embora e buscar os seus sonhos não é covardia Mas se um dia se entregar a outro alguém Com o tempo não vai se sentir tão bem Vai notar que aqueles desejos panais Não te levam onde o amor é capaz Posso estar sozinha ou infeliz com alguém Não que eu não perdoe nem te queira bem É que nunca mais conseguirei te amar Sabendo que esteve um outro aí no meu lugar Sei que não dei conforto e tudo que você queria Ir embora e buscar os seus sonhos não é covardia Mas se um dia se entregar a outro alguém Com o tempo não vai se sentir tão bem Vai notar que aqueles desejos panais Não te levam onde o amor é capaz Posso estar sozinha ou infeliz com alguém Não que eu não perdoe nem te queira bem É que nunca mais conseguirei te queira bem É que nunca mais conseguirei te amar Sabendo que esteve um outro aí no meu lugar Mas se um dia se entregar a outro alguém Com o tempo não vai se sentir tão bem Com o tempo não vai se sentir tão bem Vai notar que aqueles desejos panais Não te levam onde o amor é capaz Posso estar sozinha ou infeliz com alguém Não que eu não perdoe nem te queira bem É que nunca mais conseguirei te amar Sabendo que esteve um outro aí no meu lugar É que nunca mais conseguirei te amar